Algo estruturado, algo que estava caminhando de uma forma mais elevada e com muito amor, né? Eu vejo que vocês estavam tendo muita sintonia, muita paixão, conexão, sentimentos, certo? E do nada essa pessoa está mudando com você, ela está ficando mais fria. Nós temos aqui a roda da fortuna que está deixando, que hora está no verão e hora está no inverno e agora ele está indo para o inverno, né? Ou seja, a gente está ficando mais frio, está causando bloqueio, resistência, cinco de paus, confusão, conflito, essa energia de briga, meio caótico, de irritação, briga com todo mundo, briga com você. É até, assim, está numa energia que você sente, assim, meio complexa, tá? Isso tem a ver com fatores externos, que para o que eu estou vendo aqui é trabalho, tá? A empresa... Olá, Estelari! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Chita Terapias. Se você não me conhece, eu sou a Eliane. Hoje eu vou trazer o quadro que se chama Interação no Amor, onde eu canalizo dinâmicas amorosas, relacionamento amoroso, a casa-amor. É uma leitura amancia livre. Eu deixo os arcanos trazerem aqui uma mensagem sobre esse tema. É uma leitura do início ao fim, não tem escolha de opções, precisa fazer sentido para você, pode ser sobre o seu presente, seu passado, pode ser algo sobre o seu futuro, tá? Então, aquilo que não ressoar, apenas solte. Essas leituras, elas têm um destino específico, tá bom? Então, por isso que é importante você usar esse discernimento. E antes de iniciar a leitura, gostaria de convidar todos vocês a visitarem o meu novo canal no YouTube, que é o Chita Previsões. Se você gosta de tarô e astrologia, de leituras de previsão, recomendo você ver os quadros que eu estou lançando lá. Ficar muito feliz de ter você lá também. E é essa a mensagem que eu tenho para dar nesse momento. E vamos dar início aqui para a leitura de vocês. Vou começar aqui com o Baralho Cigano. O que os arcanos querem revelar sobre o momento dos estrelares. Temos o Chicote, o coração, a estrela, as montanhas, os lírios e o gato. Esse Baralho Cigano, ele traz os arquétipos da astrologia, tá? Então, eu vou falar aqui alguns signos que podem estar relacionados aí com a leitura, tá? Temos Capricórnio, Libra, Peixes, Virgem e Leão, tá? Pode estar relacionado à leitura. Você ter esse signo muito evidente ou a pessoa. Temos aqui o Arcano da Força. O Arcano da Torre. A Roda da Fortuna. O Dez de Ouros. O As de Ouros. E o Cinco de Paus. Então, o que eu vejo aqui para a interação de hoje, tá bom? Você pode estar numa relação com alguém aqui, independe do formato da relação. Se você está no casamento, está no noivado, no namoro, está só conhecendo alguém. Eu vejo que o parceiro de vocês, a pessoa que você está interagindo, ela está tendo aqui um momento de altos e baixos no trabalho, tá? Ela está passando por uma desestruturação ou uma reconstrução na área do trabalho. E isso mexe com ele, porque isso traz instabilidade para a energia dele. Eu vejo que essa pessoa está afetando outras áreas da vida, né? Ela está deixando que isso afete outros tipos de relacionamento, tá? Então, eu vejo aqui que se vocês têm algo estruturado, algo que estava caminhando de uma forma mais elevada e com muito amor, né? Eu vejo que vocês estavam tendo muita sintonia, muita paixão, conexão, sentimentos, certo? E do nada, essa pessoa, ela está mudando com você. Ela está ficando mais fria. Nós temos aqui a roda da fortuna, que ora está no verão e ora está no inverno e agora ele está indo para o inverno, né? Ou seja, está ficando mais frio, está causando bloqueio, resistência, 5 de paus, confusão, conflito, essa energia de briga, meio caótico, de irritação, não briga com todo mundo, briga com você, é até, assim, está numa energia que você sente, assim, meio complexa, tá? Isso tem a ver com fatores externos, que para o que eu estou vendo aqui é trabalho, tá? Há empresas, negócios, a chefia e eu vejo que o trabalho dele é estruturado, é o 10 de ouros, o trabalho dele é o 10 de ouros, tá? Ou seja, é a totalidade, essa pessoa, ela tem um trabalho, ela tem um cargo de destaque, vejo muitos, por exemplo, pessoas que são gerentes, que têm cargos de alto escalão, pessoas concursadas, pessoas que têm estabilidade, tá? Então eu vejo que pode ser gerente, um cargo de administrador, um cargo que está acima de outras pessoas, eu vejo que essa pessoa, ela pode gerir outras pessoas também, tá? E a energia do trabalho está acima, uma confusão, um caos, é briga para todo lado, está todo mundo se desentendendo e isso, ele tenta conter, né? Ele tenta ficar bem, tenta não levar isso para a relação, mas está muito difícil, é muita conflita, é muita confusão, tá? E eu vejo que ele acaba ancorando essa energia para a relação amorosa e eu vejo que ele está bem, assim, impaciente, tá? Nós temos aqui o cachorro e o gatinho está lá mexendo no rabo do cachorro, ou seja, né? Brincando com o rabo do cachorro, uma hora esse cachorro está, assim, no limiar de brigar, tá? Então eu vejo que ele está assim, às vezes você sente ele assim nessa postura. E o arcano da força, ele também fala de repressão, né? Eu vejo que ele está tentando reprimir essa energia tóxica e acaba fazendo mal para ele e uma hora ele pode explodir, ter uma reação até mesmo agressiva, exacerbada, falar coisa que não deve, brigar com alguém, ter uma atitude muito reativa, né? Por causa dessa instabilidade. Mas esse arcano da torre, né? Ele fala que aquilo que está sendo destruído, aquilo que está sendo mudado, na energia dele ou no trabalho dele, vem para o bem. É por isso que está um caos, tá? Porque está sendo feito um processo de limpeza, tá? No trabalho dele, ou seja, pessoas vão embora, tá? O cargo, vou dar um exemplo, se essa pessoa trabalha em uma empresa, eu sei que pessoas que causam problemas, elas vão sair, isso gera instabilidade. Se você, por exemplo, trabalha em concurso público, tá? Que eu vejo aqui algumas pessoas que trabalham em concurso público. Existem os cargos de confiança, os cargos comissionados. Os comissionados, eu vejo que muita pessoa vai embora, tá? Ou serão remanejados setores. E eu vejo que isso gera um clima intenso, né? Dentro do trabalho. Mas essas pessoas que vão, elas vão para o bem, tá? Tudo que está sendo reorganizado no trabalho dele, vem para o bem dele, vem para o as de ouros, para ter o sucesso, para as coisas fluírem novamente, tá? O que o universo quer te trazer de apontamento na relação com ele? Essa pessoa ama você, essa pessoa, ela gosta muito de você. Se você está numa interação inicial, ela sente amor por você, ela sente muita paixão, há muita conexão. Eu vejo que essa pessoa, ela vê em você a parceria ideal, parceria ideal, tá? Mas nesse momento, está um pouquinho gato, né? O gato, às vezes, ele não é incondicional, igual os cães, tá? Gatos, quando eles não querem mais carinho, eles mordem, eles põem limite rapidinho. Eu estou falando que gato não é amoroso, porque eles são as coisas mais fofinhas do mundo. Sou suspeita de falar, sou felícia, né? Sou gateira, adoro gatos. Só que gato é assim, né? Se aquele carinho vira vontade de morder e de atacar. Então, eu vejo que ele está assim, aquele carinho, às vezes, está com você, logo ele irrita. E você, às vezes, não entende porque ele está assim, não é com você. É o trabalho, tá? E eu vejo que nos próximos dias vai ter alguns desafios pela frente. A espiritualidade pede para você, como posso falar, se isso aqui é uma parceria para que você tenha paciência, para que você busque harmonia. Você se harmonizar, você intencionar que resolva esse trabalho para o seu parceiro, né? Que a espiritualidade ajude o seu parceiro a ter expansão de consciência, a equilibrar esse conflito, a vencer a montanha, tá? E eu vejo que quando esses conflitos passarem, a relação com vocês tende a equilibrar, tá? Mas até lá, eu vejo que vai ter aí altos e baixos, conflitos, tá? Na energia dele. E ele ou ela, né, vai ter que se reestruturar. Isso está acontecendo para que ele se reestriture também. Eu vejo que isso vai mexer dentro do cargo dele, tá? Para ele se reconstruir dentro das dinâmicas, tá? Então, eu vejo que isso vai trazer uma grande interferência aí para ele, tá bom? E eu vejo que quando isso se resolve, ele volta a ficar mais feliz, né? Com as paixões em alta, com o amor em alta, a conexão em alta, tá bom? E o universo pede para que você seja igual gato, observadora, né? Fale menos, só observe. Esteja presente. Gatos são animais mais silenciosos do que os cães, né? Eu estou aqui falando de cão porque o tarô é dos cães, tá? Então, eu estou trazendo a diferença aí do comportamento dos animais. Para quem não sabe, eu tenho formação em medicina veterinária. Não estou mais atuando na área, mas assim, trabalhei muito com essas duas espécies. Então, o gato, eles são animais silenciosos, né? Se você entrar no internamento de gatos, se você entrar numa casa com gatos, gatos, eles dificilmente vão fazer barulho, vão ficar minhando, eles tendem a se esconder, a ficar ali na espreita. Cachorro não, cachorro toca o interfone, ele tem duas versões. Ou ele vai lá latir para ficar bravo com a pessoa, ou ele vai lá abanar o rabo, quero ser seu amigo. Então, tem esses dois arquétipos aí dos cães, tá? E eu vejo que o universo está pedindo para você ser mais silenciosa, ser mais observadora. Estar ali presente, né? Para essa pessoa, mais quieta. Deixar essa pessoa resolver esses conflitos internos, tá bom? Vou tirar aqui mais energias, tá? Vamos ver o que mais que o universo quer te orientar. Então, você ou seu parceiro pode ser de Capricórnio, de Libra, de Peixes, de Virgem e Leão, tá? Pode estar aí muito forte no Sol e na Vênus de vocês, tá? Você encontra o signo que está na sua Vênus fazendo o seu mapa Natal gratuito. Existem vários sites que tem. Se você não tiver esses signos que eu estou apontando, mas a leitura faz sentido para esse momento, ela também é válida para você, tá bom, querido Estelar? Temos aqui a Caveira das Flores, né? Criando através dos pensamentos, tá? Então, eu vejo que você pode ajudar o seu parceiro intencionando a conquista e a vitória, o bem-estar dele, tá? Eu vejo que essa pessoa que você está interagindo, ela pode ter uma cabeça um pouco limitada acerca da visualização, de acreditar no universo. Então, o universo fala, você pode visualizar, pode intencionar as coisas, se harmonizando para ele dentro do trabalho dele, ele passando por esse processo de transformação, tá? Ele lidando com esse conflito, com esses altos e baixos. Você pode intencionar isso para ele, criar essa realidade para ele, baseado na sua realidade, né? Que você quer voltar a ter amor, paixão, quer voltar a ter uma relação em harmonia. Então, você pode intencionar essa harmonia, tá? Temos aqui a ancestralidade, o amor e o legado do DNA. Então, eu vejo que para alguns de vocês, é até a família de vocês, né? Vocês já têm família, vocês podem ter filhos já, né? Eu vejo aqui, né? É a questão da ancestralidade, tá? E eu vejo que esses altos e baixos que essa pessoa pode estar passando, pode ser algo herdado da família também, tá? Esses conflitos. Ou seja, os pais reviveram algo parecido, ou, como posso falar, alguns de vocês, eu vejo sucessores, tá? Dos pais, há um legado aí familiar envolvido para alguns de vocês, tá? Por exemplo, o seu parceiro assumiu um legado da família, tá? Temos aqui a intuição. O universo fala que você tem a habilidade, a espiritualidade, os dons para, de certa forma, conduzir essa relação, tá? E até mesmo orientar o seu parceiro para aqueles que vão ouvir, tá? Eu vejo que você tem esse dom, né? De prever, de sentir a energia do outro. Então, você pode usar isso ao seu favor, tá? Nos momentos que ele estiver em baixa, fazer uma prece, uma oração, intencionar algo, uma energia mais elevada para ele, tá? Temos a múmia com a mudança e esse doce aqui de abóbora, sweetness. O doce, o sinergismo, né? Aqui nós temos a mudança que é doce, né? A mudança que é doce mais ou menos, né? A múmia, ela está aqui toda enfaixada. E a múmia é uma pessoa que já veio à morte, né? Já morreu, então passou por um processo de mumificação. Então, ela tem uma característica própria e ela é toda enrolada em panos, né? E tudo que está dentro da múmia já está morto, né? E já está seco, né? Porque o processo de mumificação é também tirar a umidade, né? Do organismo. Ou seja, tudo que está morto, mumificado, que tem um aspecto até um pouco repugnante, na vida do seu parceiro está sendo trazida à tona para o arcano da torre limpar, tirar. Então, cada faixa, essa múmia, ela vai ser desenrolada, entendeu? E esse processo de desenrolar, ele é meio tenso, tá? O arcano da torre traz mudanças de ordem, muitos fatores, até uma energia de insegurança, algo repentino, do nada acontece alguma coisa que muda tudo, tá? Então, veja essa energia, mas ela vem para o bem, porque no final, no final, ele vai colher algo doce, vai colher esse energismo. Ou seja, as pessoas no trabalho dele vão fluir, o trabalho vai fluir, a energia vai fluir, esse conflito vai ficar para trás, mas até lá, ele está no processo de tirar as camadas de pano aí da múmia para que a mudança aconteça. Ele vai ter que encarar essa múmia que está dentro dele, né? É, vai ter que encarar essa crença, essa energia, tá bom? E eu vejo que ele pode até achar que é o fim, o fim dele, ou que ele não consegue, que ele vai sucumbir, então tem essa energia de desespero até, de querer desistir, de ficar mal na saúde, e isso tem a ver com a energia da múmia, tá? É um negócio muito intenso e são mudanças que estão muito enraizadas. Ou seja, o que será mudado dentro do trabalho do seu parceiro é algo muito enraizado dentro do seu lugar. Então, é uma mudança muito intensa, tá? De estrutura, mas o final vai ser bom. Só que ele vai ter que passar por esse processo de transição e pelo que eu estou vendo aqui, é meio caótico, tá? Vou clarificar aqui mais mensagens e conselhos para vocês. Temos aqui o Sol, a consciência, que fala do arcano do carro também. As coisas tendem a fluir com clareza, ele e você tendo clareza da relação, tá? Eu vejo que aqui o arcano do Sol com o carro fala que ele quer estar do seu lado, ele quer seguir nessa interação. Ele vai ficar do seu lado, tá? Mas ele está passando por esse momento. Mas ele quer continuar nessa relação, ele quer continuar te conhecendo, tá? E eu vejo que isso será trazido à tona, tá? Uma hora ele expõe isso para você, os problemas do trabalho, tá? Temos aqui a Casa da Transcedência, que fala de fluxo. Ele conseguindo transcender, ou seja, essa mudança ela finaliza, né? E tudo volta a fluir. Temos aqui as novas possibilidades, porque o novo vai vir. E da mesma forma que o novo vem para o seu parceiro aí no trabalho, vem uma nova fase para vocês, tá? Tudo volta a ser claro, alegre, feliz e espontaneidade, tá? Eu vou tirar aqui duas mensagens da consciência dele para você. O que ele quer te falar nesse momento? Sobre essa fase que ele está passando, esse período, tá? O que ele quer te dizer, o que ele quer clarificar. Eu vou tirar o arcano do corte, isso eu vou dar mais embaralhada. Temos aqui esse arcano, que representa a pomba. Ele quer te falar essa seguinte mensagem, que é muito apropriada. Você talvez não entenda com certeza o que acontece na minha vida. Apesar de ter um propósito maior. Os eventos que acontecem na minha vida têm um propósito maior. Então nem sempre você entende o que está acontecendo. Apesar do tumulto, as bênçãos virão e serão reveladas. Olha só, ele, a consciência dele já sabe isso. Que ele vai encontrar paz. E que talvez você não entenda esse processo, talvez você não compreenda por que ele se sente assim, porque que ele fica irritado, mas o universo fala pra você e ele fala pra você. Que isso vem pra um propósito maior, tá? Então, caso essa pessoa, o seu parceiro, esteja em sofrimento, tá? É importante você entender que há um propósito maior. Talvez ele não veja, mas você está vendo, tá? Então você pode, de certa forma, clarificar isso pra ele, tá? Dar esperança e inspiração. E esse é o segundo arcano, que é o de baixo. Nós temos o poder. Ele fala, eu instintivamente sei o que é melhor para mim. E o melhor para mim é desenvolver o meu poder. E dizer não e caminhar em frente a qualquer momento. Tá? Então o que ele está querendo dizer? Que ele está se empoderando. Essa situação vai fazer ele se empoderar. Ele vai fazer ele dizer não pra algumas situações. Tá? Então eu vejo que ele vai dizer não pra algumas situações. Dentro do trabalho, isso mexe, né? Porque se ele está sendo cobrado, sendo cobrada por algum cargo, por alguma chefia, até mesmo pelo mercado, ele vai ter que dizer não. E dizer não é uma mensagem diferente do que todas as outras pessoas ou que esse nicho está acostumado. Então eu vejo que ele está se empoderando pra isso. Eu vejo que ele vai recusar muita coisa aí dentro do trabalho dele, tá? E aqui ele fala que ele sabe o que é certo pra ele, porque ele está conectado ao instinto, à intuição. Tá bom? E eu vejo aqui ele e você muito conectado, né? Nós temos a cobra que envolve vocês. Essa cobra, nesse oráculo, ela representa o espírito, né? A Kundalini. Então eu vejo vocês em profunda conexão. É uma fase, tá? Que vai passar. Tá bom, queridos estrelários? Essa é a mensagem que o universo quis trazer hoje pra mesa. Se fez sentido pra você, eu vou continuar a clarificação numa leitura de aprofundamento. Há duas formas de você ter acesso na descrição do vídeo. Tem todas as formas e os links de redirecionamento. Gratidão pela companhia mais uma vez. Tenha um ótimo dia e nos vemos. Até a próxima leitura. ...para ele, tá? No decorrer desse processo de cura. E eu vejo que você está ali dando apoio, né? Na surdina, dando apoio. Você está com ele, ajudando ele, né? Acompanhando ele. Mas de uma forma mais sábia, silenciosa, no escuro, sem se mostrar. Eu vejo que quando o trabalho dele melhorar, a interação de vocês também vai melhorar, né? Vai ser aberta uma janela aqui. A cegonha, ela fala de boas novas, notícias boas. Eu vejo ele te dando uma notícia boa sobre o trabalho, tá? E a notícia é que esse arcano da torre finalizou e que sim, as coisas vão entrar nos eixos, no trabalho, pra ele também. Ele se sentindo bem. Ele se sentindo bem.